Eu, recentemente, entrei numa zona de desconforto muito ruim, eu quase entrei em depressão, muito novo, muito dinheiro, eu não queria fazer mais nada, eu queria ficar só de boa, deitado, vendo filmes, série, trabalhava um pouquinho, eu cheguei nesse ponto, eu não conversava com ninguém, eu fiquei muito antissocial, até que eu conheci pessoas que chegaram onde eu queria chegar, eu comecei a estudar pessoas que são gigantes, comecei a estudar Bill Gates, Elon Musk, esse tipo de pessoa, então isso me ajudou muito. Me motivou, você sai desse modelo, né, cara? Velho, ah, velho, mas é o dor da Amazon, como é que você vai chegar na Amazon, velho? Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo esforço, se você sonha pequeno, você tem que sonhar grande, porque vai te dar o mesmo esforço, velho. É, pensa, pensa em 100 mil reais, pensou? Agora pensa no milhão. Agora pensa nos 10. É, não muda nada, não, tudo igual, o pensamento é igual. Então, eu comecei a pensar grande, eu comecei a querer ter uma Apple, a querer ter uma Amazon da vida, a querer correr atrás, e isso me ajudou muito, velho. Te motivou, te deu gás, você vai aceitar esse comodismo, não. Por mais que eu ainda seja pequeno, e eles também começaram pequeno, velho, o dono da Apple começou na garagem de casa dele, poxa, o dono... Você começou com o braço quebrado, com o notebook da década de mil anos atrás. O dono da Amazon, o Jeff Bezos, olha como é que ele começou, todo pontado velho dele lá. Todo mundo tem um começo, todo mundo começa de baixo, todo mundo começa, ninguém começou com o Império Gigantesco, todo mundo começa de baixo. Então, você também tá começando de baixo, você não tem que ser diferente de ninguém, não, velho. Ele tá muito longe de mim, ele é especial, ele não é especial, velho, ele só fez o que você não fez, ele foi atrás, ele deu a vida, ele deu sangue. Você vai pegar a história aí do dono da Apple, velho, é fascinante, filho, o que esse cara fez, velho. Tem uma Netflix, é história, tem tudo. É fascinante, velho, é fascinante. Ele foi expulso da própria empresa, acho que foi duas vezes ao mundo. É coisa de louco, velho, é coisa de louco, velho, mas só ele sabe, velho, o sacrifício que ele fez pra aquilo lhe dar certo. Mas é claro, tudo tem seu sacrifício, porém tem seus benefícios. Quando você dá o sangue e a parada dá certa, não é você ficar dando sangue e a vida inteira, você também tem que curtir a vida, porque quando você vai, só quando o bancário fica, então você tem que aproveitar o dinheiro que você tá fazendo. Agora, você tá viajando muito, tava na barra da Tijuca, na barra da Tijuca, né, gastando dinheiro. Você tem mesmo, velho, que tem o iPhone do ano. É mérito seu, sei que... Tô trajado de, ei, porra, cara. É, sei como que é seu, você tem que ter, é seu, porra. Você tem que ter o PlayStation 5, você tem que ter a TV, o carro do ano, não é tipo assim... Tá, que o seu sonho realiza e vai. Não é tipo assim, snob, não é, ele ficou snob, nossa, ele ficou metido, não, velho, isso aí é... Quer a casa top, tá com dinheiro, compra, é seu sonho, porra, realiza lá. É, foi assim, só eu sei o que eu vou rir, isso aqui é o mínimo que a gente pode ter, é o nosso conforto. Não é ganância, não é luxo, não é nada. É que você, é seu, velho, é mérito seu, entendeu? Então eu falo isso muito pra galera, velho, muito mesmo. Saia da zona de desconforto, comece a se perguntar, a se questionar, comece a ler, comece a acompanhar pessoas que chegavam. Tem algum livro que você tá lendo, sua mente, algum livro? Velho, eu tô lendo um do... Mais esperto do diabo e Pensa em Riqueza. Napoleão Rio, os dois, né? Napoleão Rio, o Pensa em Riqueza foi muito bom, velho, porque... É um dos melhores pra mim, eu acho. Você tem que ter um propósito na vida. Tem. Tem que ter um projeto de vida, igual eu tenho, meu projeto de vida detalhado, com tudo que eu quero, tudo. Minha meta pra daqui um mês, semana que vem, daqui cinco anos, tá tudo anotado, com foto, escrito, tudo certinho. E, velho, Pensa em Riqueza é exatamente isso, velho. É você pensar, materializar. Eu quero dar certo, porque eu acredito muito em pensamentos positivos. Eu quero dar certo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.